O que é o Jack Perkins? Olá, eu sou o Jack Perkins. Bem-vindo a uma edição especial de Biografias. Há mais de uma década, a luz vermelha de uma câmera se acendeu, um teleprompter começou a rodar em um estúdio de TV e Peter Graves entrou no set para apresentar uma série novinha em folha. O assunto daquela primeira noite foi a cantora e dançarina Josephine Baker. E a partir deste começo, Biografias tem seguido em frente para apresentar a história da vida das pessoas mais interessantes do mundo, de Ali a Ziegfeld. Bom, hoje, Biografias olha para o homem que apresentou muitos daqueles programas. Meu co-anfitrião nesta série, Peter Graves. Dependendo da sua idade, você vai se lembrar de Peter Graves como inesquecível canalha de Inferno número 17, um grande filme. Ou como o audacioso Jim Phelps da série de televisão Missão Impossível. Ou como o estúpido piloto de Aperta em Os Cintos, o piloto sumiu. Hoje, em Biografias, nós temos orgulho de apresentar a vida do homem que é nosso colega e amigo. Peter Graves. I, uh, saw that scrap of yours. You throw a pretty good right. Who are you, a cop or something? No, no, I'm just a guy who likes a good fight when it's something worth fighting for. That was a great choice. Just the right, you know, just the right guy. You know, he was a friendly face. He looked like the father type. de piloto excêntrico a destemido espião e pai dedicado. Peter Graves pôs sua marca especial nesses e em outros personagens e no processo criou ícones da mídia. Ele sonhara desde cedo tornar-se um ator nos moldes dos heróis do cinema dos anos 30 e 40 e ele realizou seus sonhos. Para Peter Graves, os personagens mais memoráveis são homens fortes de autoridade silenciosa. Peter Graves Missão cumprida Peter Dusler Ornus nasceu de ascendência inglesa, alemã e norueguesa em Minneapolis, Minnesota, 18 de março de 1926. Seu pai, Ralph, tinha uma carreira bem-sucedida, vendendo instrumentos cirúrgicos. Ruth Ornus passava seus dias cuidando de Peter e Jim, irmão de Peter, três anos mais velho. A floresta de uma Minnesota rural servia de quintal para a família Ornus. Para todos os efeitos, um excelente lugar para se crescer. Uma existência bucólica, calma, sossegada, até mesmo serena. Neste paraíso do Meio Oeste, os Ornus passaram a seus filhos os princípios básicos do comportamento, ensinando-os a serem decentes e responsáveis, prudentes e educados. Rolf e Ruth também cultivaram em seus filhos o amor pelas artes, especialmente pela música. Foi na época das Big Bands, quando Peter tinha 12 anos, que descobriu Benny Goodman. A música de Goodman impressionou-o profundamente e ele decidiu se juntar à banda do ginásio. No primeiro dia, ele me deu uma tuba e disse, pegue isso para casa. E eu peguei isso para casa, mas isso não é realmente o que eu queria. E meu pai foi para eles no próximo dia e disse, olha, o filho quer tocar o clarinete, mas você lhe dê uma chance. E ele disse, claro, eu realmente amo a música e a música. Aos 15 anos, Peter se tornou um dos mais jovens membros da União dos Músicos e começou a engordar sua conta bancária, tocando às noites em salões de baile. Também praticava atletismo e ganhou o Campeonato Estadual de Corrida de Obstáculos no terceiro ano do colegial. Seu técnico desaprovava as noites que Peter passava no circuito de bandas. Ele disse, eu acredito que, se você fizer isso este ano, ele disse, eu acredito que um ano de agora, no seu ano de sênior, você nunca vai melhorar seu tempo e os atos altos. Porque você vai levar essa vida awful, sabe? Acabou que ele estava certo. Eu nunca fiz melhor do tempo de júnior, mas eu tive um tempo maravilhoso de longe. A Segunda Guerra Mundial se espalhava na Europa quando Peter se formou no colegial em 1944. Por espírito de aventura, ele se alistou na Força Aérea, esperando voar com os pilotos no exterior. Mas estes postos estavam preenchidos e Peter recebeu uma tarefa na banda de uma base, em Denver. Em 1945, terminado seu tempo de serviço, Peter se inscreveu na Universidade de Minnesota. Seu curso, teatro. Em a course de isso, você get up on a stage e performa, e isso foi isso. Eu gostei, então, eu sabia que isso era o que eu queria fazer. Peter e eu fomos em uma classe de acting, e eu estava fazendo a final exam, e nós tínhamos uma cena juntos. E, infelizmente, nós tínhamos um clunker de uma playa chamada Duchess de Malfi. E, infelizmente, eu tinha a line regarding my sister, e a line was, She's grown a notorious strumpet. E, infelizmente, eu não consegui que isso, muito bem. Então, nós chegamos ao stage e estamos fazendo a cena, e nós chegamos a essa parte, e eu estou olhando para Peter, porque eu estou 5'7", e ele está lá, e eu olhando para ele. E eu não posso mais conseguir que isso, e eu posso ver, e eu posso ver, e eu posso ver, e eu consegui ver, e eu consegui ver, e eu finalmente improviso. Peter continuou a estudar e a atuar em várias peças clássicas e contemporâneas, tudo de Shakespeare a Strindberg e Noel Cowart. Apesar da mal-fadada performance em A Duquesa de Malfi, o trabalho de Peter foi considerado notável pelo chefe do departamento de teatro, que escreveu que Peter atuava pela sincera emoção e satisfação de conferir vida a uma peça diante de uma plateia. Peter, naturalmente, por causa da forma que ele olhava, sua stature e sua habilidade, ele jogou muitas das leis. Então, foi muito óbvio que ele ia fazer em algum lugar. Em um teste, Peter encontrou mais do que um papel em uma peça. Encontrou o amor em uma colega da universidade, Joan Andress. E eu pensei que ele é o mais handsome man que eu vi, e, claro, ele nunca vai falar para mim. E com isso, ele começou a falar para mim. E nós chegamos a conversar, enquanto esperávamos para a audição, e ele disse, vamos ter um café. Então, nós fizemos. E isso foi isso. Foi absolutamente amor, desde o começo. E não foi muito tempo depois disso, acho que não mais do que, oh, um par de semanas, ele disse, eu vou te casar. Mas antes que houvesse casamento, a família de Joan exigiu que Peter arranjasse um emprego estável. Ele pensou em ir para o leste e começar uma carreira de ator de teatro, mas um professor o aconselhou a direcionar-se para uma carreira no cinema, em Hollywood. Na verdade, a família teve um papel importante na decisão de Peter ir para o oeste. Se o irmão Jim, que iria depois estrelar na série Gunsmoke como o xerife Dylan, havia se mudado para Los Angeles depois da guerra, e estava começando sua carreira de ator. Peter visitou Jim no verão e se impressionou com o que viu. Foi o enorme glamour do Hollywood e da indústria de filmes, minha palavra, claro. E o fato de que eu tinha um relacionado com um relacionado, que realmente trabalhou, eu pensei, nossa, talvez tenha um quarto para mim ali, em algum lugar. Em 1949, após se formar na universidade, Peter e Jack Smites foram para Los Angeles. Joano seguiu vários meses depois. We lived in a little room, 7 bucks a week, 722 North Seward, I'll never forget it. And we were living on what they call the 5220 Club, which was from the army, 20 bucks a week for a year. And we just made the rounds every day. Just getting an interview with a casting director took weeks sometimes. All the time, every day, rejection, rejection. And that can hurt a person who has tremendous dignity, which Peter does have. So I know he was very hurt, often, by those rejections. But he was determined. And that was the thing that was the utmost in his mind. I'll go back, no matter how much they knocked me down, and I'll go back again, and again. Para se sustentar, Peter trabalhava em vários empregos. Motorista de táxi, vendedor ambulante, pintor de cartazes. À noite, se desdobrava em pequenos papéis nos teatros locais, como o Pasadena Playhouse, onde esperava ser notado por um agente ou produtor. Ele sabia exatamente o tipo de ator que queria ser. The idea of the heroic, masculine figure of the motion picture screen was still a big part of the business with Gable and Cooper and Tyrone Power. So I wanted to be something like that. I felt that that was somewhere in the business that I might fit. We were about ready to throw in the towel. As a matter of fact, I think it was about two weeks after we decided to do that, that Peter signed a contract with Eagle Lion Studios for a three-picture deal at 125 a week, I think it was. Imagine that, the doorman gets more than that now. Pete, why you're no good son of a Rogue River. Only my dopey cousin. A estreia de Peter nas telas veio em 1950, quando co-estrelou com Rory Calhoun um drama familiar chamado Rogue River. Pete, I heard just a few minutes ago. Why didn't you tell me? No point, Eileen. You only tried to stop me. O filme marcou sua primeira assinatura como Peter Graves, nome de seu avô materno que ele escolheu para se diferenciar do irmão, Jim. You could see, obviously, that he was in control and was capable of doing, you know, good work in film. Rogue River teve uma importância especial para Joanne. Foi esse papel que permitiu que ela e Peter se casassem. Because he was under contract, my parents said, okay, so, all of the friends who had been one eyebrow raised, could come to the wedding and my parents could say, you see, isn't it wonderful? and that's how it was. O futuro de Peter parecia muito promissor, mas o caminho do estrelato em Hollywood tinha muitos altos e baixos, como Peter estava prestes a descobrir. Ele participou de filmes muito variados, de ficções científicas de baixo orçamento a um dos melhores filmes produzidos nos anos 50. Nos anos 50, uma forma popular de programa de televisão era a antologia dramática. Alguns dos primeiros trabalhos de Peter foram participações nesses programas. Nesse episódio do teatro de estrelas Schillitz, Peter faz um ex-boxeador que for uma promessa no ringue, mas perder a visão tragicamente após uma luta pelo campeonato. Sim, você está tudo bem, Rocky. Este... o meu negócio não parece que você te despedir. Não, eu tenho a sensação de me despedir de uma vez em um tempo, mas não durou muito. É visível já em seus primeiros trabalhos na TV que Peter começava a mostrar a força de seu caráter e a independência de decisão que um dia marcariam o seu perfil de ator. A educação de Peter em Hollywood também incluía aprender o que os estúdios esperavam de um jovem ator. Quando você começou, você tinha que provar você. Você começou com uma pequena parte e se você fez bem e fez o seu trabalho e se você fez o seu P&Q, você conseguiu um melhor e um melhor trabalho. E você trabalhou o seu caminho. Eu não acho que houve algum momento em que o estúdio disse, oh, meu Deus, o Peter nunca está aqui no tempo e ele é um problema e ele não sabe o seu trabalho e ele é sempre o profissional durante seu período experimental, Peter fez muitos filmes um atrás do outro. Em sua maioria, filmes B, nos quais atuava como coadjuvante. Pelo menos, um desses filmes, no entanto, veio a se tornar um grande sucesso de bilheteria no começo dos anos 50. Fale o que eu lhe digo, e tudo vai ser bem. Nós queremos suas esponjas. Todos. Rochedos da Morte foi um dos primeiros filmes produzidos em Cinemascope. Trata-se de um conto romântico sobre famílias de pescadores de esponjas do mar em Key West, Flórida. Peter faz o rival de Robert Wagner, que disputa o amor da mocinha. O trabalho no cinema continuou. Ao mesmo tempo, Peter participava de uma série de ficção científica de terror. Embora esses filmes possam parecer artificiais pelos padrões atuais, eram muito populares na época. E o jovem ator os levava a sério. teriam que pagar a renda e comprar os preços. Tiam que ter um rendimento. E também, eu sempre senti que eles, ou mais nada que eu fiz, era um bom treinamento. Para aprender mais sobre a atividade, para aprender mais sobre a empresa de filmes. em assassinos do espaço, Peter fazia o Dr. Martin, um cientista nuclear que morre quando, em uma missão para recolher dados sobre os testes da bomba atômica, seu avião cai no deserto. milagrosamente, ele é ressuscitado por alienígenas do planeta Astron Delta. Os deltaítas lhe revelam seu plano. Usando um exército de insetos alterados geneticamente, eles estão prestes a invadir a Terra e ordenam de que os ajude, roubando informações atômicas altamente secretas. You're asking me to sabotage the entire world, 3 billion people. We didn't have the dough for the special effects, but the stories were good, and the performances were okay. You look at those phony eyes, and you say, heavens, how could they do that? But I still get letters about them. There are cult clubs around the world who love them, you know. It's great. Através dos anos 50, Peter atuou frequentemente como cientista em filmes de terror de baixo orçamento. O papel que revelou Peter para os filmes A no período inicial de sua carreira no cinema foi o de Price, o traidor nazista em Inferno número 17 de Billy Wilder. O filme, aclamado pela crítica e baseado em uma peça da Broadway, é uma comédia sombria sobre americanos em um campo alemão de prisioneiros durante a Segunda Guerra. Foi o diretor Wilder quem se encontrou com Peter e o ajudou a ganhar um teste pelo tão cobiçado papel. Em Inferno número 17, Peter estava cercado por uma profusão de talentos, todos interpretando personagens muito fortes. Mas Peter trouxe algo de muito pessoal para o papel do traidor do campo. Peter tinha que tocar como ele era em América, você vê. É onde o talento veio. e o talento e o talento que ele era que ele era The colorful parts were all around him. You know, everybody had a gizmo going, even I did. And he was straight as a die, so to score in that kind of a part shows that there was a lot of talent there. I never saw the Broadway play. I didn't know who the bad guy was. And they shot the picture in order, which is very unusual, as you certainly know. And we would get two or three pages for the next day, and we didn't know who the bad guy was. What is it? Have you found it out? No. I know everything. And how did you do it? Very simple. Cigarette? I was surprised, because I thought Peter was such a nice guy. I just couldn't kind of believe it, but it made it more believable than the movie. Obviously, if I was taken in, I guess the audience would be too. Peter was so convinced like Price, that for a long time, the Paramount studios have been scaled as a nazist. Producers want to see that there's more to you than, you know, a pretty face and slick back hair and stuff like that, that you can actually perform, and more than that, that there's a kind of danger to you. People like that on the screen. De fato, atuar pode ser um negócio perigoso, como Peter aprendeu a fazer uma cena com William Holden. Why, I'll kill you with that! Shut up! Security officer, huh? There were some technical things about that shot that kept going wrong, so he kept having to redo it. And just one of those things you can't fake. I mean, Bill had to hit me, you know, and he felt terrible, but he said, I've got to keep doing it, and we did, I don't know, 10 or 12 takes or something, and I was a little silly after that, but, I mean, that had to be done. O filme foi um enorme sucesso de crítica e de público. Rendeu milhões em poucos meses. Peter parecia pronto para atuar em papéis mais ambiciosos. Em vez disso, aceitou o papel principal em uma série infantil para a televisão, sem calcular quão popular se tornaria um programa e seu personagem. Nos anos 50, a época dos desenhos animados infantis para a televisão não tinha ainda começado. Eram os programas ao vivo que mantinham as crianças americanas grudadas em suas TVs. Esses programas geralmente demonstravam humanidade e consciência. Também apresentavam figuras fortes que ajudavam a guiar e a inspirar os garotos. Fúria, um faroeste contemporâneo. Estreou em uma manhã de sábado, dia 15 de outubro de 1955. O programa era centrado em Joey, um órfão valente feito por Bobby Diamond, que atravessa a linha férrea e chega no rancho Roda Quebrada. Lá, é adotado por Jim Newton, um viúvo, que era Peter Graves. Mas Peter, depois de filmar o programa piloto, queria sair da série. Eu senti que seria bom para um bom show de família de família primitiva. E então, a NBC, que o comprou, para quem foi feito, decidiu colocar o lugar no sábado de manhã. O que eu pensei era só horrível, claro. Esse era o fim do mundo para mim. De fato, em 1955, Peter foi alertado pelos amigos de que trabalhar em séries de TV arruinaria sua carreira. Episódios ainda eram uma coisa nova. Muitos atores se perguntavam se aparecer neles prejudicaria seus currículos. Portanto, Peter resolvera fazer Fúria com alguma apreensão, mas decidiu que estava ajudando a abrir um novo caminho. E Fúria foi um grande sucesso. O programa se manteve por quatro anos na NBC, com altos índices de audiência, melhores do que de muitos programas do horário novo. Essas mensagens simples, em temas como responsabilidade familiar, fizeram o programa conquistar muitas citações, de organizações como a Associação Nacional de Educação, a Cruz Vermelha e associações de pais e mestres. Como pai adotivo de jovem, Peter tornou-se um modelo e ajudou a moldar as vidas de milhões de garotos que o idolatravam. As a kid, I used to love Fúria, and I used to watch it every Saturday morning because I wanted Peter Graves to be my dad. And he was the perfect all-American dad who was, you know, the strong, wise guy, but he spent a lot of time with his son, and it was, um, it was a good show, I think. Not that our father didn't spend time with us. No, of course. This is not to say that he preferred Peter Graves. To my dad, no. Maybe I should, you think that I'll be upset? No. Peter showed me how to tuck in my shirt because my shirt would always get all rumpled up. Then he showed me how you just unzip your pants, grab your shirt and pull it down from the inside. To this day, I now know how to tuck in my shirt. So I owe a lot of things to Peter. Enquanto Peter labutava como o pai na televisão, as responsabilidades aumentavam em sua vida familiar real. Em 1951, nascerá Kelly e três anos depois, Claudia. E em 1958, nasceu Amanda. Ter uma família sempre fora a prioridade de Joan e Peter, mas agora seus compromissos como ator mantinham-no afastado de sua mulher e das crianças, às vezes por longos períodos. It was hard. It was very hard. It was lonesome, for one thing. I felt, I guess, that I had a tremendous responsibility, which I did. So if I had a problem that came up and needed solving immediately, it was me, myself, and I that had to figure it out. And so that was tough. But through it all, we loved each other. There was never any question about that. Yes, you do feel guilt pangs. There, there isn't much you can do about it, except try to make up for it a bit when you are home and you can spend time. Peter and Johan decided that despite the celebrity, their children would have a perfectly normal life. We weren't just hanging out in Hollywood and going to Hollywood functions and being a star, quote unquote, whatever they do. No, didn't do that. As a matter of fact, really kind of avoided that lifestyle because we didn't feel it was not a particularly good influence for our children to be exposed to that what we consider to be sort of high living. A família Graves costumava passar os fins de semana e as férias no lago Arrowhead, uma área de lazer da Califórnia. Esses dias são lembrados carinhosamente como os melhores de todos os tempos. It was just fabulous. We all loved it. And Mary Lou and Mike Connors were there with their children and we were just a matter of a few docks away from each other so it was swimming back and forth and going boating together and just having fun together. Let me tell you, Peter is a fun, fun guy to hang with. When he's your friend, he's a very good friend. He's very careful about how fast he becomes your friend. And then I think once you become a friend of his, you're really a good friend. Com o final dos anos 50, Fúria também acabou e Peter teve de procurar trabalho. Embora ansioso em voltar para o cinema, se achava marcado como um ator de televisão. Assim, em 1961, Peter mudou-se com toda a família enquanto estrelava Chicotada, uma série de TV sobre as aventuras de Chris Cobb, um americano que, em 1870, fundou uma das primeiras linhas de carruagens na Austrália. e aí